Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou atender os pedidos de vocês e falar um pouquinho sobre a crise entre Irã e Estados Unidos. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas asdafeias do canal que estão aparecendo aqui embaixo pra você. Vocês estão reparando que eu tô meio formalzinho hoje, mas é porque essa semana, gente, olha, eu tô aqui numa quarta-feira à tarde, é quase 5 horas mais ou menos, deixa eu ver, são 5 horas, e esse vídeo vai sair amanhã, ou seja, hoje, quinta-feira, então imagina a loucura. Eu tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempinho, com a Fê, não deu, porque o governo americano e o governo iraniano fazem um milhão de coisas o tempo todo e a gente quer fazer um vídeo bem completo, que tenta abarcar tudo com o máximo de informações. E por causa disso, eu sou especialista nos Estados Unidos, trabalho lá na FAP e a gente, como professor, dá muita entrevista. E nesse começo de ano, aparentemente, todos os professores viajaram, sobrou só eu pra falar tudo sobre tudo. Então, fazer o quê? Igual tem esse rostinho lindo aqui em todas as redes pra vocês. Fiquem atentos aí, procurem depois na Globo News, na Band News, na UOL, no Estadão, na CBN, o que mais? No Tempo de BH, na Rádio Guaíba, na Rádio Metrópole de Salvador, no canal My News, no canal de YouTube Planeta Azul. Tive participações em todos esses lugares, então procura lá com calma, que vocês podem ver depois eu comentando lá também. Tá certo? Por isso que eu tô formalzinho, porque daqui a pouco eu estou a caminho da Band News pra dar mais uma entrevista. Tô muito chique. Um nojo. Mas vamos falar do que interessa, né? Essa crise escalou na quinta-feira passada, no dia 3 de janeiro, quando os Estados Unidos atacaram o aeroporto de Baitá e, a partir disso, a gente teve o anúncio da morte e o Kassem Soleimani, um general iraniano extremamente conhecido no país, muito popular, que era quem controlava as forças Quds, que eram forças que atuavam extra-Irã, né? Ou seja, regionalmente. A gente tá falando de uma atuação do Irã que tinha projeção ali no Iraque, principalmente, mas também na Síria, na Palestina, no próprio Líbano. Então, ele tinha uma capacidade de projetar o poder do Irã de uma forma muito interessante. Era ele quem controlava essas forças e, também, ele era um nome extremamente popular e conhecido dentro do país. Alguém que tinha um bom trânsito entre os moderados, os mais radicais, os clérigos. Era uma pessoa considerada, portanto, muito apta a suceder à presidência atual, chamado por muitos como o número 2 do Irã até então. E, além de tudo, obviamente, um oficial de governo, né? Um general, uma pessoa do próprio governo iraniano. Então, essa morte vai abalar muito as relações entre os dois países e vai mexer ali bastante nesse tabuleiro de xadrez do Oriente Médio. O ataque, de acordo com o governo do Trump, foi uma resposta ao que ele disse que foi uma necessidade, ou seja, matar o homem que foi responsável pela morte de centenas de americanos fora dos Estados Unidos. Que Suleimani teria sido o grande responsável por arquitetar, por meio de ataques terroristas, ou de grupos, ou de outros ataques à base americanas, essa morte de vários dos cidadãos dos Estados Unidos, no Oriente Médio, principalmente. Os Estados Unidos, então, falam que é um ataque preventivo, que eles atacam para que o Suleimani pare de planejar esses ataques em relação aos americanos, para conter, portanto, essa possibilidade de mortes de americanos, porque eles falam, portanto, que não era um general, não era considerado coisa nenhuma nesse aspecto, era um terrorista, né? E a gente está falando de algo que não necessariamente condiz com a verdade no caso dos Estados Unidos. O Kassian Suleimani era, sim, um general reconhecido pelo governo iraniano como alguém que representava parte do governo. Então, nesse aspecto, o que a gente já pode apontar é o seguinte, há uma violação em termos de direito internacional e de soberania muito forte por meio dos Estados Unidos, nesse sentido. A morte de um general iraniano em território iraquiano quebra a lógica da soberania de dois lados, né? Tanto do lado iraquiano, porque isso acontece no seu território, ele não é avisado, ele sofre com as consequências disso, e também do próprio Irã, que tem um membro do seu governo, um membro do Estado iraniano, morto em um ataque por outro Estado soberano. Então, a gente já pode apontar aqui que, de nenhum dos lados, a gente está falando de ataques terroristas. Nós estamos falando de ataques de dois Estados. Por isso que a questão é tão séria, mais séria, talvez, nesse aspecto. Porque a gente está falando aqui justamente da ideia de que é algo que pode escalar para uma guerra. É um ataque a um país, quando você mata um cidadão, um oficial de Estado desse país. Então, essa é a narrativa um pouco que tem sido construída pelos Estados Unidos, a ideia de que eles estão matando um terrorista. E a mesma resposta do Irã foi um pouco nesse aspecto. Os Estados Unidos fizeram de um ataque terrorista, um terrorismo de Estado, contra a gente. O que acontece na prática aqui é que há um entremeio, né? Há ali, na verdade, uma disputa constante pela influência no Oriente Médio, a partir principalmente da questão do Iraque, que é quem tem mais sofrido. Além disso, o governo Trump tem utilizado muito do Twitter para avisar desses ataques, né? Ele fez isso quando houve um ataque a Suleimani, ele usou colocar uma bandeira americana em baixa resolução, vergonha, gente, pelo amor de Deus, no Twitter, como uma forma de avisar, olha, aqui, exaltando a gente, nós somos muito bons, nós atacamos, nós fizemos, agi, e não fala nada, não fez nenhuma declaração. A resposta iraniana também veio um pouco pelo Twitter, alguns oficiais reclamaram pelo Twitter, fizeram declarações pelo Twitter, mas vieram a partir de declarações oficiais, em que o Irã, o governo iraniano, afirmou com todas as letras, nós vamos revidar, vai ter algum tipo de retaliação, essa retaliação vai ser feita pelo governo iraniano, né? O governo iraniano vai colocar, falar de 13 pontos de retaliação, e nesse ataque feito pelo governo iraniano, a partir de bases americanas, iraquianas americanas da região, é que nós vamos revidar inicialmente. O que a gente pode trazer a partir disso é o seguinte, em primeiro lugar, que o governo iraniano está falando que não vai usar proxys, ou seja, não vai terceirizar para ninguém, ou seja, por meio de outros grupos, como o Hezbollah, uma resposta aos Estados Unidos, que é o próprio Estado iraniano quem vai dar essa resposta. Em segundo lugar, ele deixa muito claro qual é o alvo dele, é um outro alvo militar, não há uma escalada para alvos civis ou coisas afins. Tanto é que, a partir disso, o que a gente teve foi uma resposta do Irã, fazendo o lançamento de, acho que, 12 mísseis, mais ou menos, em uma base iraquiana, onde tinham militares americanos e iraquianos. O que a gente deve pontuar que é muito interessante, que é muito importante. Primeiro, ninguém morreu. A partir, pelo menos, de dados oficiais do Iraque e dos Estados Unidos, não houve mortes. O governo iraniano fala em 80 mortes, mas se houvesse, de fato, 80 mortes, é de se imaginar que a gente teria notícia disso a partir do governo do Iraque ou do governo americano, ou que, nos Estados Unidos, alguma notícia dessas famílias apontasse para essas mortes. E não teve nada disso. Então, nessa guerra de narrativas, a gente tem as duas versões. Não morreu ninguém, morreram 80 americanos. Além disso, o governo iraniano avisou o governo iraquiano de antemão, ou seja, o governo iraniano está falando o seguinte, olha, tirem os seus oficiais. Na prática, é isso que está acontecendo. E como a gente percebe que não houve a morte de ninguém, que foi um ataque muito cirúrgico, o que a gente pode apontar é justamente que o governo iraniano quis retaliar, quis fazer um ataque, quis, de alguma forma, mostrar uma reação, mas algo que não escalasse o conflito, algo que não aumentasse, na verdade, a pressão dos Estados Unidos. Então, o que nós percebemos é que é um ataque feito pelo Irã, que foi muito calculado, que não deixou nenhuma morte, que avisou o Iraque de antemão com antecedência, e que provavelmente faz sentido a gente pensar, inclusive, que Estados Unidos e Irã, de alguma forma, estão dialogando para tentar apaziguar um pouco os ânimos. No caso dos Estados Unidos, o presidente Trump fez uma declaração nesta quarta-feira de manhã, já dizendo que os Estados Unidos serão vencedores, que tudo que acontece de errado, na verdade, é consequência do último governo, do Barack Obama, que, em última instância, eles jamais vão deixar o Irã obter armas de destruição em massa, armas nucleares, e que eles tenham a maior força armada do mundo. Não tem nada de novo, nenhuma declaração nova. O que foi interessante no final foi justamente o Trump falar que queremos os aliados tradicionais do nosso lado, buscamos uma cooperação com a OTAN, queremos uma ajuda para esse processo e queremos a paz. E que se o Irã quiser conversar, nós buscaremos a paz. Basicamente foi isso. Foi um diálogo extremamente arrogante, foi agressivo, mas, em última instância, na prática, o que a gente pôde perceber é que houve uma desescalada do conflito. Houve uma tentativa de apaziguar um pouco os ânimos. E desde então, estou gravando, já são 5h15, mais ou menos, o que a gente pode perceber é que não tem nada, nenhum fato novo. Ocorreram sanções em relação ao Irã, mas isso aí já é praxe, em geral, no sentido do curso de ação dos Estados Unidos em relação a esse país. Como ficam as posições desses países agora, no Oriente Médio, em termos gerais? Em primeiro lugar, o Irã sai como um grande vencedor por causa do Iraque. O grande objetivo do Soleimani durante muito tempo foi justamente esse. O objetivo era retirar as tropas americanas do Iraque, a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio, dentro do chamado eixo da resistência, com esses países que eu falei anteriormente. Quando a gente tem esse ataque dos Estados Unidos no Iraque, ocorre uma movimentação enorme dentro do próprio Iraque contra as tropas americanas. E aí é bom a gente pontuar umas questões. O parlamento iraquiano faz uma votação, aprova uma resolução, falando que as tropas americanas devem sair do país. Essa votação é aprovada por 170 a 0, só que os outros 150 membros do parlamento iraquiano, que são formados por curdos e sunitas, vão se abster. Eu acho também interessante a gente pensar o seguinte, eles se abstêm, mas eles não foram votar contra. Já indica que há uma certa visão negativa em relação aos Estados Unidos por parte desses grupos. Não estou nem dizendo que eles são contra ou a favor totalmente dos Estados Unidos, porque há interesses maiores aí em jogo relacionado à questão dos curdos, ao combate ao Estado Islâmico, e uma série de outras questões. Mas mostra, portanto, que eles não foram votar contra, eles se abstiveram. E a moção foi, portanto, aprovada pela maioria dos outros parlamentares que eram xiítas. Lembrando ainda que o governo iraniano é um governo xiíta. Existe, portanto, uma aproximação muito maior entre os xiítas iranianos e os xiítas iraquianos. O Irã já tinha, já vinha aumentando sua presença ali na região, já vinha aumentando sua presença no Iraque, e essa ideia de que agora as tropas americanas vão sair só reforça a noção de que o Irã sai fortalecido e os Estados Unidos enfraquecido da sua posição no Oriente Médio. Mas eles vão sair? Depende. Primeiro, os Estados Unidos estão lá de que forma? Os Estados Unidos foram convidados pelo primeiro-ministro iraquiano a vir, a ocupar esse lugar como um dos ajudantes militares no combate ao Estado Islâmico. Vamos retroceder um pouquinho. Por que os Estados Unidos estão lá para ajudar no combate ao Estado Islâmico? Porque os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, a gente vai ter um vácuo de poder muito grande, essa reconstrução do Iraque não vai funcionar muito bem, e os Estados Unidos tiram boa parte das tropas já no governo Obama, e a partir dessa saída das tropas a gente vai ter a ascensão de novos grupos como o Estado Islâmico e al-Nusra, tanto principalmente no norte do Iraque, mas também na Síria. É daí que começam também parte das movimentações em relação ao Estado Islâmico ali, em dominar boa parte desse território, dos rebeldes e dos terroristas na Síria contra Bashar al-Assad. Então, essas tropas americanas foram convidadas pelo primeiro-ministro iraquiano para ajudar no combate ao Estado Islâmico. O combate ao Estado Islâmico praticamente acabou, eles foram muito efetivos nesse sentido. por causa da ajuda americana, sim, mas também por causa dos curdos, por causa da Rússia e por causa de uma série de atores, inclusive o próprio Irã, que tinha todo o interesse do mundo em destruir o Estado Islâmico, em acabar com essa ameaça do Estado Islâmico. Mas os Estados Unidos não saíram do país, a revelia, inclusive, de vários grupos internos que já pediam a saída dos americanos das bases americanas lá do Iraque. É bom a gente pontuar que justamente o Iraque faz uma fronteira com o Irã e tem uma série de bases americanas prontas ali para atuar caso necessário. Então, por isso que a gente tem essa movimentação. Nesse aspecto, o governo Trump reagiu na mesma hora falando jamais vou sair, eu não posso sair, eu gastei um bilhão de dólares para construir bases aí, vocês que me paguem primeiro. Mas, na prática, se o Iraque falar vocês têm que sair, ou eles saem, ou eles vão estar fazendo uma ocupação irregular, portanto, uma invasão novamente. Não faz muito sentido. Vão ficar lá fazendo o quê? A rebelia de todo o país? Vão entrar em guerra de novo com o Iraque? Toda a população vai ser contrária? Fica meio estranho. Fica mais estranho ainda quando a gente tem uma carta que foi vazada mostrando que sim, o governo americano teria feito uma declaração oficial ao mandar para o governo Iraqueano dizendo que retiraria essas tropas. A Secretaria de Estado de Defesa já vem pouco tempo depois no Twitter, tudo no Twitter, falando, não, essa carta é verdadeira, mas não foi assinada, ou seja, não tem validade. Então isso mostra também para a gente o quê? Que dentro do governo americano existe uma dissonância enorme, não há muito planejamento, não existe um pensamento de longo prazo, não há como explicar efetivamente qual foi a intenção de Trump ao matar Suleimani. Porque se nós pensarmos em termos práticos, a presença americana vai diminuir dentro do Oriente Médio, a presença iraniana vai aumentar, esse corredor de aliados que vai agora desde a faixa de Gaza para a Síria, pegando o Iraque e vai chegar ao Irã, vai facilitar, na verdade, essa movimentação dessas forças iranianas, dessa influência política ali na região. Além disso, a própria China falou que pode ocupar, sim, o lugar dessas forças militares americanas se o Iraque tiver interesse. A gente sempre fala em RI, não existe vaco de poder, alguém sempre vai ocupar esse espaço e a China já está de olho. Sem contar que é uma vitória também da Rússia, que apoia o governo iraniano e apoia o governo sírio. Nesse aspecto, sai o Iraque de Sena e agora volta um Iraque mais próximo do Irã que provavelmente vai ter uma influência mais forte também da própria Rússia. Em relação ao Brasil, como é que fica isso tudo? Gente, o governo brasileiro simplesmente resolveu seguir o governo americano, fez declarações dizendo que o general Soleimani não era general coisa nenhuma, que concorda com a luta contra o terror, que os americanos estão corretos nas suas ações em relação ao Irã. O Irã automaticamente chamou o seu embaixador de volta, falou para o embaixador americano voltar para o Brasil para discutir essas questões com mais calma e pediu explicações para o embaixador brasileiro. E aí, o que você está querendo dizer com isso? Vamos tentar entender por que isso não faz o menor sentido no caso do Brasil? Em primeiro lugar, em termos de tradição da nossa política externa, o Brasil, na sua república, ele é um país considerado que respeita o direito internacional, respeita os acordos, respeita as instituições, respeita o multilateralismo e busca a solução pacífica de controvérsia, de diálogo. Nesse atual governo, o que nós temos é um alinhamento automático aos Estados Unidos que não pensa em termos pragmáticos, como foi historicamente no nosso país. Ou seja, nós temos um governo que está muito mais interessado em seguir de forma cega, supostamente, os Estados Unidos, sem pensar o que nós ganhamos com isso tudo. Quais são os interesses brasileiros no Irã em um conflito, em seguir os Estados Unidos em um conflito que não tem nada a ver conosco? Não existe interesse nenhum ali. Então a gente rompe a nossa tradição, a gente quebra o pragmatismo e nós não ganhamos nada. Nós temos a perder. Sim, porque o Irã é um país com o qual nós temos um comércio muito interessante, existem vários setores privados do Brasil que se interessam e fazem comércio com o Irã e a nossa balança comercial com o Irã é superavitária. Para o Irã falar que não tem interesse em fazer comércio com o Brasil ou colocar algum tipo de restrição, não custa nada. Afinal, trocar o Brasil por outro país é fácil. Existem muitos outros que vendem aquilo que nós vendemos para o Irã. Agora, trocar o Irã por outro país não é tão simples. É um mercado muito interessante e relativamente grande no Oriente Médio. A gente precisa acompanhar agora, então, algumas coisas. Por exemplo, em relação a esse tratado conjunto, que diz sobre o enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos dizem que tem interesse em retomar esse acordo se for feito de outra forma. Na prática, isso só acontece porque foi feito pelo Obama. Se nós pensarmos realmente nos interesses americanos, o tratado cumpria muito bem. O Irã seguia as regras, se pautava por meio das instituições, seguia, de fato, aquilo que tinha sido acordado. O urânio era enriquecido na Turquia e voltava para o Irã e ele conseguia usar isso nas suas usinas nucleares e em forma de tecnologia acessível. E isso, para o Irã, é uma questão de soberania nacional. enriquecer urânio é uma questão que envolve qualquer um dos setores do país, desde os mais radicais aos mais moderados, os religiosos aos não religiosos. Isso é uma questão que envolve o nacionalismo iraniano. E os Estados Unidos sabem que a questão do enriquecimento de urânio, portanto, é central para a discussão da sua relação com o próprio país. Então o Irã vai enriquecer urânio. Isso faz parte do seu projeto de ascensão, isso faz parte do seu projeto de projeção internacional, de garantia de certas tecnologias. E é a mesma coisa que o Brasil faz, por exemplo. Tanto o Brasil quanto o Irã são signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o TNP. E esse tratado impede que esses países busquem armas nucleares. Até então, portanto, o Irã nunca deu indicação que buscaria efetivamente armas nucleares. Mas, de fato, usa isso para a energia nuclear, assim como o Brasil, como outros vários países do mundo. Resta ver agora, então, qual vai ser a atuação dos países europeus, da Rússia e da China para tentar criar um novo acordo ou para trazer de volta o Irã e os Estados Unidos para a mesa. Esse talvez seja um dos grandes desafios em termos de política internacional para esse ano nos próximos meses. A OTAN. Como é que fica a OTAN nisso tudo? A OTAN sai extremamente enfraquecida. Porque os países que pertencem à OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, essa organização militar de aliados ocidentais, esses países não querem seguir os Estados Unidos numa crise, numa guerra com o Irã. E mesmo a Turquia, que era o país mais central nessa atuação americana ali na região até uma década, duas décadas atrás, ela começa a se aproximar muito mais da Rússia hoje em dia e se coloca de forma contrária ao conflito ali na região do que com os Estados Unidos, do que apoiando, por exemplo, uma intervenção americana. Os Estados Unidos, portanto, ficam cada vez mais isolados junto de Israel e a Arábia Saudita. Esses países ficam presos ali nessa região e existe uma nova conformação, um novo tabuleiro agora de forças, especialmente depois do Iraque se aproximar mais efetivamente do Irã. Ah, mas o Trump fez isso por causa do impeachment. Improvável. Uma vez que o Senado é republicano, tem maioria republicana, é muito provável que o Trump não seja impeachmado. A não ser que a gente tenha um chamado fato novo, alguma coisa revolucionou nesse processo, o processo de impeachment está muito tranquilo para o Trump. Ah, mas então é as eleições. Mas para que ele traria algo novo que possivelmente pode ser visto como uma derrota no futuro? Porque a economia vai bem, ele tem uma aprovação alta, por isso que a gente fala essa ação do Trump não faz muito sentido, ela não pensa em longo prazo, ela não estabelece uma posição melhor do que a anterior. Por isso também que a gente pode falar, pelo menos eu aponto, que foi um cálculo muito mal feito pelo governo Trump nessa tentativa de mostrar força, nessa ideia de que é preciso combater o Irã, retaliar o Irã em relação ao que tem sido feito nos últimos anos. Certo? Ufa! Pessoal, tentei trazer o máximo de dados e informações possíveis aqui para vocês, os principais atores. Obviamente deixei algumas coisas de lado, mas não tem jeito, tá? É um vídeo geral para tentar compilar aquilo que eu tenho falado nas redes, nas mídias em geral. Se vocês têm interesse em continuar entendendo sobre isso, segue a gente nas redes sociais, principalmente o Twitter, onde eu tenho feito algumas threads e comentários sobre esse assunto. Não só eu, como várias pessoas que eu sigo e gosto bastante, como falamos no vídeo anterior. E também, se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber sempre que tiver um vídeo novo que a gente está sempre falando dessas questões de política internacional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!